1, 2, 3, 4 Oh, 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 oh Esquece tudo, menino, vem balança a mãe Oh, 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 oh E da vida me para, eu te quero, não vai Epic, ook, 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 ook Let's go Let's go Sulta-te, baixa comigo, sulta-te, baila comigo, sulta-te Su dedo é la pista Sulta-te, baixa comigo, sulta-te, baila comigo, sulta-te Se deu no é la pista Vamos te ama, me é como querido, quando é por certo é comigo Enfanto minha movimento contigo, vale, o que eu te quero Contigo lado, que te vá com querer, te quero com você Vem militares, vamos aqui turning Oh, 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 oh Esqueça tudo, né, me vem balançar mais Oh, 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 oh Não pare, eu te quero, não vai Eu ouvi dizer, que já não quer saber de mim Traga todo o moço e vê se ela não vai Só quero te ver, me sinta porredinha assim Toda a gata eu não te vou largar Menina louca, deixa eu te chorar e vem Vamos pôr tudo já no papel, beijar na boca E virar a vida, meu bem, tão gostoso você temer Ela diz que eu sou bom, não vale negar Se eu te quero, o moço só não vai prestar Eu sou tipo bom, bom, assim me matar Toda a fé de mim é no meu sofá Let's go 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 Obrigado.